Tudo bom, continuando a game play de FFXII, de onde paramos, em busca das armas que ainda nos faltam estamos querendo ter todas, o mapa que estamos é Nabreus, e a área que precisamos ir é esta aqui nela teremos um inimigo raro, e dele, que vamos pegar essa arma, porém é apenas em drop de morte não adianta ter Monograph, roubar, nem nada do tipo, é só matando ele, que vamos ter uma % de deixar essa arma aqui o que poderia nos ajudar, é o Shine, mais fazer Shine desses inimigos raros, é bem complicado entrando na área, teremos uma condição especifica para este inimigo aparecer, é ter algum personagem do grupo com um HP no critico, abaixo dos 20%, e nosso inimigo é este zumbi ai, já recomendo logo de cara, criarem um save automático para facilitar o processo de ficar matando o inimigo, até pegar essa espada inicialmente temos 1% de chance, de deixar a espada, no ultimo Shine desses inimigos, temos 7%, uma das formas que podem fazer é basicamente o que estou mostrando, mata, não pego, recarrega o save, tenta novamente o outro que vou mostrar mais para frente, vamos criar um save automático, com o inimigo no HP critico, fica mais rápido, eliminar ele isso também é uma forma de acelerar o processo, de tentar pegar essa arma, demora para caramba não vou falar que pode ser muito rápido, 1% é sorte, no meu caso, posso dizer que, eu tinha uma estimativa de quantos precisaria matar, para ele dar essa espada, para mim foi muita sorte para falar a verdade, eu só eliminei esse inimigo 78 vezes e já consegui pegar a Durandal, não demoro uns 20 minutos de gravação, é sorte, é uma espada que tem 99 de ataque, muito boa e o tempo para pegar ela é relativo, pode ser mais ou menos, vai depender da sorte, e por ai vai, tem gente que pode pegar mais rápido do que eu se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima e se inscreva no canal, até a próxima